E o mercado financeiro projeta uma inflação menor e um crescimento maior para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são as projeções para a economia brasileira até o final deste ano de 2022. E para tratar de um tema tão interessante e ao mesmo tempo tão complexo, nós preparamos uma arte feita pela nossa equipe de produção que passamos a compartilhar com você, telespectador, a partir deste momento. O que nós podemos ver, então, na arte? Que no Boletim Focus, que é um dos pontos e uma das referências utilizadas para fazer as projeções da economia, nós vemos que na semana passada, os economistas, analistas de investimento, analistas financeiros que respondem a essa pesquisa, estavam estimando a inflação para este ano, o IPCA oficial, alguma coisa em torno de 6,8%. No entanto, nessa semana, no Boletim Focus publicado ontem, já houve uma queda da expectativa de inflação para este ano e agora a expectativa é de uma inflação em torno de 6,7% de acordo com o Boletim Focus. Da mesma forma, em relação ao crescimento do PIB, até a semana passada havia uma expectativa de um crescimento em torno de 2%, 2,02%. E agora, nessa semana, no Boletim Focus publicado ontem, já há uma expectativa que ultrapasse os 2%, podendo chegar a 2,10% em 2022. Em relação à balança comercial, também houve uma melhoria de expectativas em relação ao superávit. Até a semana passada, o superávit esperado era alguma coisa em torno de 67,2 bilhões. Já nessa semana, no Boletim Focus publicado ontem, já temos então uma expectativa que o superávit ultrapasse os 68 bilhões de dólares. Já em relação à taxa de câmbio e em relação à Selic, não houve mudanças na expectativa dos agentes econômicos. E é claro que essa mudança de ânimos está relacionada com a melhoria do clima econômico e também com os índices do mês passado, que foram índices basicamente deflacionários, que fazem com que a expectativa do mercado seja que a inflação seja contida até o final do ano. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia.